Bem, vamos voltar a falar das informações do Curitiba, mas também de todos esses problemas que estão acontecendo aí na operação penalidade máxima, tem a 1 e a 2, né, e daqui a pouco vem a 3 e a 4, e vai ser, parece, decisão de cobrança de pênaltis, né, ou é 5 pra cada lado, mais as alternadas, né, Escarione? Olha, Linhares, pela quantidade de atletas envolvidos que estão aparecendo, vai faltar penalidade máxima, né, pra gente investigar, não sei, não entendo muito bem como funciona essa questão das apostas, até o Alexandre pode falar, mas as odds que eles chamam que são as apostas, se tiver questão de penalidade, tá bom de apostar, né, quanto mais penalidade aí tiver num jogo, melhor. Conversei há pouco com uma fonte minha que teve acesso às denúncias do Ministério Público de Goiás, e constam três jogadores do Curitiba nessas denúncias. Vale lembrar que ainda são denúncias oferecidas pelo Ministério Público, e não necessariamente que esses três jogadores foram citados pela operação penalidade máxima. Os atletas, além do Jesus Trindade, que a gente já havia falado anteriormente, também existem denúncias oferecidas ao atacante Aleph Manga, e ao lateral esquerdo Diego Porfírio, que hoje está atuando pela equipe do Guarani. Porfírio está jogando a Série B pelo Clube Campineiro. De acordo com essa minha fonte, essas denúncias, elas partiram através de um vazamento de conversas entre esses, entre a quadrilha, né, que realizava aposta, então entre esses integrantes, acabaram tendo conversas em um grupo deles, e que nessa conversa tinha uma lista de jogadores que eles procuraram para oferecer dinheiro em troca desses serviços, que seriam levar cartões amarelos. Também conversei com o Jeffrey Schicchini, que é o advogado do Aleph Manga, e ele falou que contra o Manga, apesar de existir sim essa denúncia, e o Jeffrey já confirmou que existe a denúncia, mas não existe nenhuma prova, não existe nenhuma evidência que ligue o jogador ao esquema das apostas. Então agora a gente vai também esperar essa questão, né, o Ministério Público fez a denúncia, agora tem que ver como ela será recebida, e como acontecerá também a questão ali da sequência do processo, mas então, trazendo para o nosso ouvinte aqui, em primeira mão, três jogadores do Coritiba foram denunciados, Jesus Trindade, Aleph Manga e o Porfírio, que não está mais no clube, mas a denúncia foi a partir de um cartão amarelo que ele recebeu também na partida contra o Atlético Paranaense no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então tá aí, eu tava ouvindo aqui uns áudios aqui, que a gente tem, tá trocando muita informação, né, o Rogério conversou com o advogado aí do Aleph Manga, que já se antecipou, né, Rogério, teve essa precaução de já colocar uma nota oficial em nome do Aleph Manga, dentro disso que você falou, né, que o Manga tá citado, mas não chegou a haver contato, ele não recebeu contato, não recebeu dinheiro, né, principalmente, e... mas as coisas estão andando aí, né, vão surgir muitos nomes, né, e o Manga tá... é um dos que já se preocupou em procurar a defesa, né, porque, evidentemente, se ele não tem nada a ver com isso, tem, claro, que esclarecer e comprovar, né, que realmente não tem, e, aliás, cabe a quem acusa o ônus da prova, né, e apresentar provas contra ele, até agora não foi apresentada nenhuma prova, apenas uma especulação de que poderia ter havido e tal, né. Ele aparece ali, né, nessa... esse novo capítulo ali que surge agora, é... junto com o nome ali, além do Jesus Trindade, né, do Diego Porfírio, e também no Atlético, do Brian Garcia, outro nome que aparece ali nos mesmos prints. Então, claro, a defesa do jogador é... nega, né, com veemência, qualquer envolvimento, é... nesse tipo de esquema. Agora, claro, é preciso, né, que a gente acompanhe aí os próximos passos, porque é algo muito grave, né, tanto sendo real, né, se confirmando envolvimento, porque aí, claro, a postura do clube vai ser outra, né, vai precisar, de certa forma, afastar o jogador também, como também, se não existe, é... prova e que ele realmente não esteja envolvido, é... 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 preciso também se... esclarecer isso, né, porque você também acaba, é... agora recebendo tantos nomes de jogadores, que aí é claro que você... muita gente acaba pré-julgando tudo isso, né, mesmo antes de uma investigação, então é ruim, né. E tem alguns jogadores que... eu tenho acompanhado o noticiário aí, tem alguns jogadores que eles têm até uma participação de eles fazerem o contato com os outros jogadores, né, pra ajudar a quadrilha ali e tal, porque, às vezes, o cara da quadrilha não tem o contato direto, então, é... o Fernando Neto, o Vitor Ramos são jogadores... Vitor Mendes. Não, o Vitor Ramos são citados, né, como jogadores que fizeram um ponte com outros jogadores pra trazê-los pro esquema. Linha, já não tava falando agora, eu tava falando com umas pessoas agora também, e recebi também esse print do Brian Garcia, no caso dele também teria tomado o cartão amarelo, estava na aposta e tomou o cartão no jogo citado, portanto, mais um jogador aí do Atlético sob essa... Investigação. É, não tá sendo... eles não estão sendo investigados ainda, mas citados. Ele também tá em Porto Alegre. O Brian, acho que ele tem ficado no banco, né? Eu não sei se ele foi dessa vez, eu vou até checar aqui nos relacionados. Mas ele tava no banco no último jogo... Estava. ...contra o Flamengo, né, tava nos relacionados. Estava. Então, ver se, de repente, daqui a pouco o Atlético vai tomar alguma providência... Não, o Brian foi também. Eu vou ver se eu vou cantar sobre isso. Ele também já suspendeu o Pedrinho preventivamente, né? Vamos ver se vai ter também a mesma posição, a mesma postura com o Brian Garcia, a partir do nome dele surgindo aí nas suspeitas, né? E assim, né, Linhares, dá uma desanimada, né? A gente, claro, trabalha com esporte, pra nós também é um baque, né? Mas pro torcedor, que muitas vezes junta o dinheirinho ali, né? Tira de alguma conta da casa, pra ir num jogo que não é barato, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. E pra tá lá, né? Apoiando o time e, de repente, muitas situações de jogo ali sendo armadas previamente. É um desrespeito descabido, né? Com a torcida. Pois é. E olha, o caso Penalidade Máxima não para de ganhar novos capítulos. De acordo com o procurador-geral do STJD, o Ronaldo Piacente, Os jogadores envolvidos no esquema serão denunciados no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD, que fala sobre atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende e cuja pena é uma multa que pode chegar a 100 mil reais e uma suspensão que vai de um a dois anos. Em caso de reincidência, a pena pode ser a eliminação do esporte, além de outra multa até 100 mil reais. Então existe aí, ó, esse atenuante, né? Que se o cara é primário, ele pode pegar de um a dois anos de suspensão, né? O banimento do esporte vem depois aí na reincidência. Mas a gente tá vendo aí que os caras se envolveram em mais de um jogo, né? Era um negócio recorrente. A ganância não tem fim, né? E assim como o Santos fez com o Eduardo Bauerman, né? Suspendeu o contrato do jogador, o Fluminense também decidiu afastar o zagueiro Vitor Mendes em meio à suspeita de manipulação de situações de jogo envolvendo casas de aposta. Não envolve as casas de aposta, né? Isso é bom ficar bem claro, as casas de aposta não têm nada a ver com isso, né? Quem tem a ver com isso são pessoas que usam as casas de aposta para cometer esse crime, né? Então eles manipulam ali os resultados das apostas. As casas de aposta não têm envolvimento. Elas, na verdade, são prejudicadas porque elas é que arcam com o prejuízo de ter que pagar esses vultuosos valores aos fraudadores, né? Com isso, ele está fora da partida de hoje contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vitor Mendes é um dos jogadores citados em prints de investigação do Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima 2. O nome do defensor aparece em conversas por WhatsApp que apontam que ele teria recebido uma quantia financeira para levar um cartão amarelo no ano passado quando atuava pelo Juventude em uma partida contra o Fortaleza na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vitor Mendes levou o cartão amarelo na partida em questão e receberia R$ 35 mil dos apostadores. O MP tem um comprovante de que o jogador recebeu um PIX de R$ 5 mil no dia 21 de outubro da empresa BC Sports Management, que tem como sócio Bruno Lopes preso preventivamente e apontado como um dos chefes da quadrilha. Há ainda prints de conversas por WhatsApp em que o zagueiro estaria cobrando o pagamento do restante do combinado. São provas e evidências muito fortes. O telefone desses criminosos que já foram presos foi apreendido pela polícia e a partir das conversas de grupos de WhatsApp é que está se levantando a participação de todos estes jogadores envolvidos. Ontem, então, são provas contundentes. Os jogadores têm visto os prints das próprias conversas sendo publicados e tal. Então, fica, às vezes, difícil rebater estas acusações. Linhares, entre os prints que eu recebi agora há pouco, incluindo o do Brian Garcia, que a Jana comentou agora, não tem os nomes, mas os apostadores, enfim, o pessoal da máfia. Porque é uma máfia, né? Os caras que controlavam essa máfia de apostas falando que oito jogadores do Botafogo do ano passado, do elenco do ano passado, estavam envolvidos já no esquema. Estavam dentro do esquema. Nesse print não cito os nomes dos atletas, mas vai ter muita gente envolvida aí, pelo visto.